Salve, salve família massa, dia de rolê Iago Morales aqui na fita Mais um videozão pra vocês Primeiramente, me desculpa aí pela maldade Que eu fiz no video passado, deixando você curioso Pra ligar A F800 só o cano E agora a gente vai dar o primeiro rolezão com ela Primeiro motovlogzão raiz E velho, eu espero de verdade que a gente não encontre Tem uma blitz que não tem nada de errado no meio do caminho Olha só a F800 Como tá deschavada A gente tirou a bolha, tirou o retrovisor E tirou o escape E ela vai ficar como? Naquele naipão De final de ano, tá ligado? Vamos embora pro rolezão raiz Motovlogzão raiz, mas antes Caio, taca fogo nela aí Liga aí, boy, liga aí pra gente ver ela ligada Vamos ver o ronco dela É o que? Que se lasque Tô nem aí Final de ano chegou, pai Tá ligado não? Um Dois Vem cá Vem cá Que porra Boa Ó o ronco Ó Devagar, devagar Ó Cê tá doido, é? Rapaziada, eu vou dar um rolezão com ela aqui Caio vai me ajudar Caio, filma aí, cara Vamos embora Bora Bora tirar os cavaleiros também, né É a vontade Vamos embora Cê tá com medo Fica 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 Não, não puxa, ó, pera aí Ah, o outro faz Acho que não é moleque, hein Não é moleque Chama pra trás, chama pra trás Cuidado Que tá a porra Tá a porra Lá vem ele, rapaziada Olha isso Mini spectrum Educação Vem tipo Vem tipo Vem tipo Vem tipo Vem tipo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem retrovisor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cê é doida, geral para pra olhar isso Cê tá doida Consegui nem falar direito, mano Cadê os caras, viado Cadê Rodrigo e Caio, velho Rodrigo na Ireda e Caio na IML Os caras sumiram, velho Boa, puto, canto Mão na cabeça, caralho Vai, sai, sai, viado Cadê Jameson? O patrão tá aí, o patrão Vou entrar de vez aí na loja Depois eu venho aí Cê tá doida Tá porra, velho Mano do céu O bagulho tá doido, velho A parada tá ignorante A parada tá ignorante, passa Cê é doida Brota Cê é doida Cê é doida Cê é doida Cê é doida Tá porra Estrada, F8 Estrada Cantou, velho Cantou de longe O pai chegou Brota Brota E aí, ficou louco ou não Não, filhão, filhão, filhão Só o cano, boy É fácil torar, filhão A gente bota pra torar Vamos soltar na tua Pra dar o rolê depois, meu parceiro Tirei e foi tudo Tirei escape Retrovisou A bolha Tirou, foi tudo Tá, carinha da favela agora Que se lasque E aí, gostou ou não Que se lasque Aqui não é moto de playboy não Aqui é moto de quebrada, porra Tá ligado não Tamo junto, rapaziada Esse foi o vídeozão de hoje Motovlogzão raiz Com o F8 Só o cano Dá um salve Quem gostou É o que, paizão Que se lasque Foda-se Tamo junto Até o próximo vídeozão De rolê do Recife Para o mundo todo É na família, valeu Fui Foda-se